Foi realizada na manhã deste domingo em Presidente Venceslau a segunda prova de ciclismo da cidade. O ganhador é da cidade de Dracena, Wesley Pato, que fez o percurso em pouco mais de uma hora. Vejam a entrevista que fizemos com ele. Wesley da Silva, o Pato, venceu a prova de ciclismo em Presidente Venceslau. E daí Wesley, como foi a competição? Olha, foi uma competição rápida, doída. Os primeiros 20 quilômetros foi numa intensidade muito alta, muito plano, muito areião, uma prova de potência mesmo. Depois dos 20 quilômetros, acho que se não me engano caiu a U, uma cidadezinha, a prova ficou um pouco mais seletiva. Aí já tinha alguns tupetes, algumas areias. Aí na linha do trem eu consegui passar primeiro, me beneficiei e pus um ritmo no meu limite até a chegada. Consegui hoje a vitória. E você é de onde? Eu sou natural mineiro, mas represento agora Dracena, moro na cidade de Dracena. E você já havia ganho outras provas além dessa? Já ganhei algumas provas sim na carreira aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. Ficou satisfeito com essa competição? O que você achou dela? Olha, fiquei muito satisfeito. Parabéns à Copa aí, 16ª edição. É difícil no Brasil ter uma Copa com tanta longevidade. Tá de parabéns aí a organização. Percurso show. Vou virar mano, deixa eu derrubar.